A ligação aérea entre Santo Ângelo nas missões e Porto Alegre, que estava paralisada desde 2010, foi retomada nesta segunda-feira. A cerimônia de batismo no aeroporto regional Sepete Arajú marcou o voo inaugural. É dessa maneira que nós construímos soluções que servem para toda a população do Rio Grande do Sul e que regionalmente ajudam a aquecer a economia, a mexer com todo um processo de desenvolvimento. Na cerimônia, também houve o descerramento de duas placas. Uma dá o nome de Adrualdo Loureiro, figura pública municipal e estadual, ao terminal de passageiros. A outra, de agradecimento a todos que contribuíram para a retomada das operações. Nós estamos com uma carteira de 15 aeroportos aqui do Rio Grande do Sul e, no momento, nós temos compromisso de investimento em três e compromisso de completar projeto para os 15. Então, à medida que você for ter disponibilidade de recursos, outros aeroportos poderão entrar. O reinício dos voos entre Santo Ângelo e Porto Alegre é resultado do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional. A iniciativa busca promover o desenvolvimento econômico, social e turístico com a oferta de mais rotas a partir da isenção no ICMS da querosene. De Santo Ângelo, Leonardo Souza.